Olha aí, estamos aqui no Centro da Juventude da Volta Redonda, acabamos de registrar ali a capacitação que os agricultores estão tendo, essa parte teórica, depois vem a parte prática para que os agricultores de Caxias possam cultivar ainda melhor a mandioca na realidade, as manivas para que possam se livrar das pragas que acometem a agricultura no campo. Essa capacitação está sendo ministrada pelos profissionais da Embrapa, a Embrapa Meio Norte realiza esse trabalho, essa parte de fora aqui nós estamos e ali está o veículo da Embrapa, os profissionais que vêm para trazer conhecimento para o homem do campo, que agora estão dominando aí as técnicas para poder produzir ainda mais, tendo em vista que Caxias agora também vai fornecer para uma cervejaria que produz aquela cerveja magnífica e aí abre um novo campo de atuação para os profissionais, para os agricultores de Caxias para que aumentem a sua produção.